Estão abertas as inscrições e indicações para o 8º Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza. O tema deste ano é A Terra Pede Paz, Atire a Primeira Flor. Inscreva-se na maior premiação ambiental do Brasil através do site www.premiogoverneck.com.br As inscrições e indicações são gratuitas. Participe! Prêmio Hugo Werneck 2017, uma realização da Revista Ecológico. A Terra Pede Paz